Vamos no eventinho da GK, não é? Não, foi top, a gente entrou, lá fora tem um lugar top e olha isso aqui, mano Não, a GK entregou muito, tá parecendo o desfile internacional, né? Tem tantos lugares ali, agora que eu vi Você quer ir pra lá? Eu tenho que fazer assim, não E ó, atrás da cortina tem setinha, pelo que eu entendi, tá? E ó, atrás da cortina tem setinha, pelo que eu entendi, tá? E ó, atrás da cortina tem setinha, pelo que eu entendi, tá?